O manejo que a gente plantou aqui é um manejo racional, que a gente através disso viu que teve muito resultado. O gado ficou um gado mais manso, um gado mais dócil, entendeu? Aí a gente seguiu essa linha de pensamento e tem dado certo até hoje, graças a Deus. Essas anovilhas aqui são filhas de touros de central e oriões de inseminação artificial. Então no começo, acho que foi muito difícil, porque o gado era um gado que não tinha esse tipo de manejo racional. Aí a gente implementou o manejo, fomos mexendo e a prova de tudo está aqui. Novilhas aqui, olha o temperamento dessas novilhas aqui, dócil. Esse é o principal pilar, que é o temperamento que a gente foca. Dia 10, aí o Boi em Pauta aí, fazendo atropelos velhos juntamente com o Ricardo e o Nicolau Lelões, estaremos oferecendo 350 novilhas. Novilhas prens e livre de casalamento. É uma ótima oportunidade de adquirir mercadorias com excelente qualidade. Legenda por Sônia Ruberti